Seguem 10 novos verbos para a sua lista de verbos em árabe. Com estes, quem acompanha este canal, passará a ter 70 verbos. Aqui tem 10 e na descrição do vídeo eu vou deixar o link para as outras videoaulas que contêm os outros 60 verbos. São bastantes, hein? Vamos lá. Estagir, em árabe, quer dizer alugar. Repita. Estagir. Isso é uma parada vocálica. Estagir. Alugar. Tomar banho, em árabe, se diz Valorize o som dos M's, especialmente o do final. Assinar, em árabe, é o seguinte. O DH tem a mesma pronúncia de em brother, do inglês. Então você pode falar ou alguns árabes apenas pronunciam como se fosse um D. Agora valorize o M. Isso é assinar. Limpar. De limpeza. Limpar, em árabe, diga Nadif. Aqui tem dois Ds devido à sílaba tônica. Diga Nadif. Isso é limpar. Passar roupa. Passar roupa. Em árabe é apenas uma palavra, um verbo só. Diga Equi. Equi. Convidar. Convidar alguém, algo, para algum lugar. Diga Erzim. De novo valorize o M. Erzim. Bater. Bater na porta, bater o carro, bater em alguém. Diga Edrib. Edrib. Mastigar. Mastigar, em árabe, se diz Erlik. Erlik. Engordar. Engordar é Ensach. Esse é o H ponto. Aquele som bem airado. Solte bastante ar. Ensach. E por fim, engordar. E por fim, emagrecer. Emagrecer, diga Edaf. Edaf. Esta é então uma lista com mais dez verbos em árabe.